Vamos lá então conferir os principais lances dessa derrota do América ontem pro Bahia, a narração de Fábio Pinel. Passa Euler, Euler chegando dentro da área, vai arriscar o chute, bateu cruzado, mas bateu mal pra fora, insiste o América, a bola sobra pra Euler dentro da área, fez o corte, bateu pro gol, o desvio, é escanteio América. Vem Adriano, ele encara Gabriel, o passe é pra Jael, de frente pro gol, bateu forte pro gol, é gol, é gol, é gol, Bahia, gol do Bahia! Jael, aos 27 minutos do primeiro tempo, abre a contagem aqui na Arena do Jacaré, 11 é a camisa dele, agora no placar da Band, Bahia 1, América 0, na bola Adriano. Ele leva até a linha de fundo, vem o bola pra meio da área, o chute, Flávio! Adriano domina, joga pra Jael, contra-ataque do Bahia, enfiada de bola pra Adriano, ele passa pelo goleiro Flávio e o árbitro pega a falta! E expulsa o goleiro Flávio! Jogada determinante para a sequência do jogo. Expulsa o goleiro Flávio, a falta marcada fora da área. E o América agora com um jogador a menos, aos 36 minutos do primeiro tempo. Briga Marcos Rocha, caiu por ali o Avni, não houve nada. Cruzamento pra área, Fábio Júnior! Cabeceia pra fora! O desvio do América, olha o ataque perigoso! Mandou pra área, é pra Fábio Júnior, foi forte, a bola vai passando perto do gol e quase, quase traia o goleiro Fernando. Wesley, pra Dudu, um chute forte! Passa com perigo sobre o travessão de Fernando. Vem bola pra área do Bahia, Fábio Júnior briga, ele domina no peito, bateu pro gol, a bola pra fora! Leva pro meio, olhou pro gol, o toque é pra Thiago Silvi dentro da área, devolveu o chute! E ganha mais um escanteio, o América! Cinco jogadores do Bahia na barreira. Marcos Rocha, rolou de lado, vem o chute forte pro gol, na trave! A bola explode na trave! Bola pra área do Bahia. O desvio, Leandro Ferreira, perna esquerda bateu pro gol! Ganha emoção nos minutos finais do jogo. O chute forte pro gol, a bola passa perto da trave esquerda de Fernando. E é isso, zera o cronômetro, o árbitro Márcio Chagas da Silva. América zero, Bahia um. Pra essa torcida, que a gente sabe que tem essa paixão que tem pelo Bahia, que a gente viu aí, que viu os jogadores agradecendo, né? Como é que você se sente podendo dar esse presente pra essa torcida? A gente sente um participante dessa grande festa, cujas as estrelas são evidentemente os jogadores, mas a gente sente participante. E é emocionante ver na fisionomia das pessoas a alegria. E a gente é ousado nesse momento, como atleta de futebol, como comissão, até como time, a grande possibilidade de mudar a história de muita gente. Eu tenho certeza que muita gente, nesse ano, vai nascer os seus filhos, ao nascerem os seus filhos, vai ter cujo nome esses atletas do Bahia. Eu fico triste, né, pela derrota, mas satisfeito pela luta que o time teve em campo, uma entrega total no jogo. Em momento algum, a equipe do América sentiu que sairia derrotado. E faz parte do futebol. Como nós perdemos um jogo em casa, nós temos que buscar fora agora. E o que eu disse pros jogadores? Nós não temos desespero. Ah, mas as outras equipes estão encostando. Eles têm que estar preocupados, porque nós estamos na frente do campeonato e vamos continuar na frente.